E aí pessoal, mais uma jogabilidade, jogo World of Warship, e nós vamos testar o Destroyer 2, o Samson, né, então vocês podem ver, esse aí é mais em detalhe, o Samson, acho que no último vídeo eu acabei pulando pro Destroyer nível 3, né, que foi o Wykiss, então decidi assim mostrar, né, o Samson, Samson 2, já que eu fiz assim o upgrade dele, então vale a pena eu dar uma testada nesse Destroyer, então o que que ele tem assim, ele tem o fumaça, ele tem, que é o botão T, ele tem aquele que, o turbo, né, que agiliza a velocidade dele, que é o Y, tem o R que faz a reparação, né, quando você é atingido tanto de, fogo, pra reduzir inundação, tem o torpedo que é o número 3, e o 2 que é o tiro perfurante, e o número 1 que é o, que é o, que é o, tiro normal, explosivo, né, e nesse mapa assim, é o polar, tem os 3 círculos, e ganha quem conquistar os 3 círculos, né, então vamos ver se a gente consegue ganhar, né, vamos lá, E tem os torpedoes, né, o número 3, tá no modo amplo, mas se eu apertar o 3 de novo, ele vai tá no, a mira um pouco mais focada, né, então aí você consegue configurar isso aí, mas não é bom você usar o torpedo assim de início, porque ele não vai alcançar, né, então é bom você se aproximar um pouco mais, E ficar atento também aos seus colegas, pois, ah, a penalidade se você acaba matando o seu amigo, né, Bom, eu não tô tendo assim uma boa taxa de acertos, e caramba, deixa eu ficar, ai, não sei se eu acertei o meu colega, Mas, o cara acertou, e acho que acabou danificando o motor, né, e ele, tanto é que ele ficou parado por um tempo, Ae, consegui acertar, bem na cauda, mas o melhor é você pegar bem no meio da, ai, caramba, bem no meio, Vamos ver se eu consigo, É, consegui acertar um, E eu estou usando aqui as minhas estratégias, né, que é usar essas ilhas, né, como se fossem escudo, E eu vou circulando até lá, ó, Cadê? Vamos ver, vamos ver, cadê? Cadê o rapaz? É, ele tá lá, então, deixa eu focar, Ah, mano, o cara desviou, ah, consegui acertar, assim, bem na, bem na cauda dele, Vamos! Nossa, a gente tá perdendo, Aquele lá, pelo, pelo símbolo, é um cruzador, Se, se aparecer um triângulo, assim, sem nada, é um destroyer, Se aparecer um risco, é um cruzador, E se aparecer dois riscos, é um battleship, tá? E se aparecer um, um, um com risco horizontal, Aí é um porta-aviões, tá? Então é mais pra vocês ficarem sabendo desse, Desse triângulo aí, Que fica na parte superior, Aí, consegui acertar, Mas, até agora, eu não consegui matar nenhum, né, E o cara decidiu, ó, Dar uma acelerada, Ah, já era Então, vamos fazer aqui uma curva, Pra não ficar encalhado Nossa, eu tô, tô bem distante Nossa, a gente tá perdendo mesmo, Tá quase, sete a quatro, A gente tá em grande desvantagem, Cadê? Às vezes, dá uma sumida, os caras não aparecem, Vamos pegar esse aí, né, que tá bem, Com energia fraca, vamos lá, vamos lá, acerta, Aê, conseguimos acertar, Ai, caramba, Pelo menos, mata um, né, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Vamos, 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 Ah, meu Deus, Não consegui matar, Ah, devia ter fugido, Tem, tem dois pra, Me atacando, Ah, mas, Isso, ganha a torpezo, Torpezo, Vem na minha frente, Consegui desviar dos torpezos, Ainda bem, Mas eu fiz a besteira de, assim, Avançar onde, Onde tinha, Dois, Dois inimigos, né, E não adianta usar, Fumaça que, Pra navio assim, Ainda perto, Os caras conseguem enxergar, Você tem que usar fumaça, Quando ele tiver, Aeronaves, né, Avião, avião, por exemplo, Deixa eu usar aqui o torpedo, Ah, já era, Foi muito, muito tarde, E acho que, Eles conseguiram desviar, né, Então, Foi, foi muito tarde, Eu ter usado, O torpedo, Não deu muito certo, Então, Vamos sair do jogo, Pra não ficar esperando, né, Então, é, Basicamente isso, Eu espero que vocês gostem, Do vídeo, Deixe seu like, Compartilhe, E se inscreva no canal, Valeu!